Ele gosta de chegar com cheiro de óleo Em casa, todo defumado Ele diz que confia muito mais na Grale 27.5 Dele, do que nessas Trail nova, hoje em dia Tá soda, tá bom Guilherme É seu gosto, eu acho essa moto aí Eu não acho legal não Eu acho legal pra roça, né Você vai pra roça, chega defumado Da roça, beleza, mas pra você dizer que essa moto É melhor do que as motos de hoje Você tá muito emocionado, tá É legal, é divertido Pra quem gosta de motor Torcudo Dois tempos Vai dizer que é melhor que as motos atuais Pelo amor de Deus Tá muito emocionado Tá igual a galera que comenta nos vídeos aqui Tem uns caras Que comentam, eu fico ouvindo Os caras botam assim Comprei uma XRE 300 Saara Maravilhosa, linda, espetacular Melhor moto do mundo, eu, meu Deus Emocionado Aí o outro compra assim Comprei tal moto Maravilhosa Melhor moto do mundo Incrível Não existe moto melhor do que essa Pô Bando de emocionado Só seguindo a onda Hoje eu tava conversando com minha esposa E a gente falando sobre essas questões de sensações E percepções Muitas pessoas que vem comentar aqui no canal Elas falam assim Ah, minha melhor Muitas não, algumas Emocionadas Falam A minha moto é a melhor Comprei uma CB500X Maravilhosa Melhor moto do mundo Não tem moto melhor Que é o viés de confirmação Todo mundo Acha que o que comprou Foi a melhor decisão É o melhor produto do mundo É a melhor moto do mundo Não tem moto melhor do mundo E quem não concorda Não sabe de nada É o viés de confirmação Claro que ninguém gosta de dizer Que tem uma moto bosta na garagem É o que fez uma escolha equivocada O que gastou dinheiro No produto que não é maravilhoso E eu vejo também muitas pessoas falando Que a melhor moto pra se viajar É a moto que se tem Ou a melhor moto do mundo É a moto que você tem É a sua moto É o tipo de Ditado De biscoito chinês Sabe aqueles Você come o biscoito chinês Vem com aquela frase Cretina Ou então aquelas frases Daqueles livrinhos Que você bota na cabeceira Da cama E abre Hoje seu dia será maravilhoso Aí você fecha Aí no dia seguinte Você abre de novo Aí vai dizer assim Seu dia será lindo Aí você Ué Aí você vai No dia seguinte Você abre de novo Você terá um dia Cheio de paz E prosperidade Ou seja É um viés de confirmação Todo mundo quer isso aí Uma coisa que as pessoas Não se tocam É que Quando você Não tem um parâmetro Maior Você acaba não tendo noção Do que é realmente bom E as pessoas Elas Sempre Elas Levem em consideração A realidade delas Claro que algumas pessoas Não vão ter A possibilidade Por diversos fatores De conseguir Experimentar Coisas melhores Isso é óbvio Não é por questões Óbvias também Mas nunca A gente pode dizer Que isso é melhor É maravilhoso É melhor do que os outros O que eu tenho é melhor A melhor moto do mundo É a minha Eu entendo que Quando vocês falam isso É porque é o que eu posso ter E tal Mas não quer dizer Que você tem a melhor moto do mundo Que é aquela moto Que você pode ter Que você pode tentar Fazer o arrasta pra cima Se colocando em risco Na rodovia Com a moto de 12 cavalos Com a moto de 14, 15 cavalos Isso não quer dizer que é Porque é o que você pode É o melhor do mundo E é isso aí A minha verdade absoluta Não Não é isso E é esse tipo de conscientização E sair do mimimi Da hipocrisia E do viés de confirmação Que eu fico Sempre forçando E reforçando aqui pra vocês A terem o senso O autocenso O senso de autopreservação E de não se manter No viés de confirmação Que hoje é a palavra Que rege a internet É o viés de confirmação As pessoas Elas sempre buscam Ir para os grupos Que estão sempre alinhados Com o seu pensamento E elas não aceitam A divergência Infelizmente Hoje a gente está vivendo Nesse momento Da internet Da polarização Ninguém quer ouvir O divergente Todo mundo quer ouvir Parabéns Você comprou uma moto Incrível Parabéns Você fez uma escolha Você é a melhor pessoa do mundo Você gastou dinheiro No melhor produto do mundo Na melhor moto do mundo Você não precisa fazer mais nada Porque você é um ser Supremo Você gastou dinheiro bem A pessoa quer isso E se eu fizer isso Em todo vídeo do canal O meu canal Ele alcança 500 mil Rapidinho Rapidinho Se eu só fizer vídeo De viés de confirmação Viés de confirmação Elogiando 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 Falando bem Falando bem Falando bem Não existe crítica Não existe crítica A crítica é só positiva 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 Eu subo rapidinho Os degraus E chego lá Esse é o caminho Mais fácil Mas o caminho De conscientizar as pessoas De mostrar pra elas Que não é bom Você pegar a rodovia Um comentário Na realidade Uma situação Que o meu amigo Toninho Antônio Sampaio Me mandou hoje Antes de entrar na live Toninho me mandou um vídeo De uma pessoa Que comprou A sua primeira moto Acabou Acabou de tirar a carteira E comprou A dominar 400 Como primeira moto Aí Toninho Me mostrou aqui Esse rapaz Ele postou um vídeo E Toninho Me mostrou E ele botou aqui Pra mim Assim O Toninho O cabra comprou A dominar 400 Como primeira moto Recém habilitado E se deu conta Que não foi a melhor escolha Aí lá fui eu Assistir o vídeo Toquei aqui Dei o play E vi o vídeo Comecei a assistir o vídeo E O rapaz Ele colocou uma câmera Primeiro que eu achei assim Pô O cara já tem câmera No capacete Eu achei Eu fico meio assim Em tempos de internet Eu sendo criador de conteúdo Eu já fico meio ressabiado Será que isso é verdade? Será que esse caboclo Não tá Criando uma situação Fake Pra poder chamar atenção? Não sei Tá? Não dá pra saber 100% Se o cara é verde mesmo Ou se ele tá Realmente Se ele é Realmente verde Ou se ele tá fingindo Ser uma pessoa inexperiente Pode ser Porque o cara já tem tudo Câmera Tudo Enfim Ele pode ser uma pessoa Que se preparou Preparou o capacete Mas ele tem tudo Câmera Microfone Tudo E tá lá Pilotando a moto Tá bom Pensei assim Mas eu já olhei o vídeo Meio ressabiado Pensando Rapaz Esse cara Ele deve ser Um ator Deve estar lá Fingindo que não sabe Andar de moto E a possibilidade disso Só que realmente No vídeo Ele Mostra que ele tem Algumas dificuldades Ele passa a marcha Devagarzinho E ele é da onde? Ele é de São Paulo Eu não tô fazendo crítica Ao rapaz não De forma alguma O rapaz tá no direito dele De comprar a moto Que ele quiser O dinheiro é dele De fazer o conteúdo Que ele quiser O canal é dele E de falar o que ele quiser Porque nós estamos Num país democrático E ele tem o direito De ele fazer o conteúdo dele Não estou criticando Tá? Mas eu estou fazendo Um react Sem mostrar o vídeo Mas reagindo A esse vídeo dele Sem mostrar o vídeo Sem fazer Nenhum tipo Até porque eu não quero Que ninguém Fique Criticando Não quero isso O rapaz postou E tá no direito dele Mas me preocupou Porque ele disse É o seguinte Dá pra ver E aí não sei Se o cara Ele tá atuando ali Se fingindo de noob Ou de iniciante Ou se o cara É realmente o iniciante Mas pelo que eu vi Ele tava devagarzinho Ali andando na rua Rodando na rua Passando marcha Com uma certa dificuldade Mas eu achei muito estranho O cara com capacete Já tinha tudo Lá câmera Microfone Tá bom Bora lá Vou assistir O cara falando Que comprou a moto Acabou de tirar a habilitação Acabou de tirar a habilitação E disse que Quando ele saiu da concessionária Ele teve muita dificuldade Pra tirar a moto Pra poder passar a marcha Tudo mais Que ele está treinando em casa Perto da casa dele Na rua E que ele está aproveitando Um momento De diminuição dos carros Em São Paulo Porque eu acho que a galera viaja Né Esse período de janeiro Início de ano De 2024 Pouco movimento E ele tá aproveitando Esse baixo movimento Pra poder rodar Nas ruas Lá perto Muito legal Achei Legal Repito Não estou criticando o rapaz Mas me preocupou A mensagem Que ele mandou No vídeo E uma mensagem Não muito responsável Porque ele diz Ó gente Dá pra começar Com uma 400 Dá Eu pensei assim Zuta Que lariu Ele no vídeo No vídeo inteiro Ele tá mostrando Todas as dificuldades dele E ele E ele mostrando Que a moto Acelera Que se ele acelerar Demais A moto Vai dar um tranco Ele Realmente Ele mostrando Que ele tem dificuldade De passar marcha A moto é grande Gente É pesada E aí Coisa Trabalho com isso Há sete anos Conscientizando as pessoas Você não vai ver Nenhum vídeo meu De top speed Aqui Eu não me contradigo Em relação a isso Sempre tive moto De alta potência De alta cilindrada Sempre Sempre fiz conteúdo assim E uma premissa minha É sempre Mostrar às pessoas Que dá pra começar No motociclismo Devagar Sem queimar etapas E de forma responsável Se preservando Porque apressado Come cru Se é jovem Se é jovem Você tá afim De tirar a habilitação De moto Comece devagar Numa moto Até 25 cavalos Se você já dirige carro Não sabe dirigir nada Nunca dirigiu nada Na vida Começa numa moto 150 Por quê? Porque é mais leve É mais fraquinha Então Na hora de acelerar Ela não vai lhe dar um coice Pra você perder Ela disparar Igual um cavalo Doido E você morrer Se espatifar Num outro carro Porque é isso Que uma moto De maior potência Faz Ela assusta Ela é pesada Não existe moto De alta potência Que não seja pesada Então Toda moto Com maior potência Ela vai ter um peso maior Imagina você tombar Com uma moto dessa Com um motor quente Em cima da sua perna Você vai ter Uma queimadura De terceiro grau Ou vai perder a perna Ou vai quebrar a perna Existem várias situações De risco Numa moto mais pesada Que você não tem Não sabe passar marcha Não sabe acelerar Não sabe a dinâmica Não sabe se desvencilhar De coisas O trânsito Ele é dinâmico Tem gente atravessando O cachorro passando na rua A velhinha atravessando O homem pulando As crianças brincando de futebol E a criança atravessa Sai correndo Vocês não tem ainda A prática técnica Quanto maior E mais potente A moto Mais pesada Menos o tempo De reflexo Para você parar Essa moto Por isso que é uma moto Mais fraca E menor E mais leve Os danos São Menores Ou mais fácil De ser Mais fáceis De ser Evitados E é por isso Que eu sempre recomendo Até 25 cavalos Se você já sabe dirigir carro Já entende A dinâmica Quer avançar Espera Paciência E no final das contas É o viés de confirmação É o imediatismo Das pessoas Dessa era A mensagem do jovem Lá pilotando a moto A sua Dominar 400 E ele sendo inexperiente Foi a pior possível Acaba fazendo com que Outros jovens Entendam que Ah, se ele consegue Eu consigo Só que Você está vendo ali Um vídeo Um vídeo Você não está vendo Os perrengues Que ele passa Você não está vendo O que pode acontecer Com ele Além do mais Que esse Esse rapaz Ele é de São Paulo E ainda mais Quando eu falei Para a Toninho Que eu disse Ô Toninho Ali É um Prato fácil Para os amigos Do alheio O cara andando A 40 por hora Ele estava andando Inclusive Preciso dizer Ele estava andando Devagar Fez o vídeo Muito responsável Pilotando Devagarzinho Não cometendo Infração Por isso que Eu não estou fazendo A crítica ao rapaz Mas infelizmente A mensagem Que ele está passando Não ajudou Não ajuda As pessoas Que querem andar Né E não adianta Só andar devagarinho Tá Não vai na conversa De gente Que fica andando É só ter responsabilidade De andar devagarinho Novamente Ao viés de confirmação São pessoas Que não tem empatia Nenhuma Pelo outro Não tem filho Não tem família Não tem nada E se quer empatia Para poder dizer O impacto De uma moto A 60 km por hora É tremendo Para o corpo humano E na moto Você é o para-choque Então se você A 60 km por hora Colidir com um carro Ou com qualquer outro Objeto Muro Chão O impacto É tremendo No seu corpo 60 km por hora Basta ter 60 km por hora Imagine uma velocidade maior Então no final das contas Ainda tem o agravante Que esse rapaz É de São Paulo Rodando na Dominar 400 Sendo uma isca fácil Para os amigos do alheio Porque É uma pena É uma pena É uma situação dessa Porque Eu não vejo Uma coisa muito boa Nisso Sabe Porque Dominar 400 Em São Paulo É perigosa Para uma pessoa Que está iniciando No motociclismo De forma responsável Dirigindo a moto Preciso ressaltar isso Que no vídeo Ele está sendo Extremamente responsável Dirigindo devagarzinho Não fez nenhuma apologia A nada de errado Tá gente Eu não estou criticando O conteúdo do rapaz Mas a mensagem Sabe A mensagem Eu como pai Um tiozão mesmo Pai E empático com vocês jovens Não comprem Dominar 400 Se você acabou De tirar a habilitação Não sabe andar de moto Não compre essa moto Essa moto Ela é potente Ela é pesada Ela é forte demais Para vocês que estão começando Começa no Dominar 200 Dominar 200 é legal Já sabe dirigir carro Tem carta B Começa no Dominar 200 Não sabe nada Nada Começa no Dominar 160 Quer ir para outra moto De outra marca Show de bola Mas começa devagar Tá bom E aí A única pena É A mensagem Do vídeo Vídeo Que eu achei até no início Pô Eu acho que Pelo menos ele vai dizer É galera Não dá É perigoso Ele disse Dá para rodar Dá Aí o putz Não Não amiguinho Não dá galera Não dá Não façam isso Preservem a vida de vocês Tenham senso de autopreservação Deem valor A vida de vocês Porque um acidente desse Você vai levar Muitos meses Para se recuperar E eu recebi Uma mensagem Hoje De um outro inscrito Jovem também Recém habilitado Que queria comprar Uma Dominar 400 E me perguntou Se ele poderia Comprar a moto E depois de cinco meses Enfim Enfim Ele queria Não Era outra coisa Era de rodovia Ele queria comprar uma moto E depois de cinco meses Rodando na cidade Pegar a rodovia Eu disse Não cara Faz o certo O certo é o certo E os jovens Eles são muito imediatistas Então jovens Tenham senso de autopreservação E eu pedi Eu mandei um vídeo Para esse rapaz Que me perguntou E eu disse Leia os comentários do vídeo Então leiam os comentários Dos vídeos Que eu coloco Que eu falo De se autopreservar Tem vários comentários De pessoas Que sofreram acidentes Várias pessoas Que passaram por experiências Terríveis Porque um erro Levou que a pessoa Se acidentasse Que ficasse meses de cama Meses sem rodar de moto Ou sequer conseguiram Voltar a rodar de moto É terror É terror Que eu estou fazendo Mas é para vocês Terem uma noção De autopreservação Moto é maravilhoso Mas quando bem Quando utilizado De forma Segura Medo É importante Para nos mantermos Vivos Mas não para nos Impedir De fazer algo Então tem que ter equilíbrio O medo tem que existir Para te manter vivo Não para nos mantermos Não para nos mantermos Não para nos mantermos